Trânsito e Arquitetura Patrocínio Império Persa Home Design Macrovision Home Theater e Automação Bedding Todesquine La Tabla Interiores Elite Design Bom, a arquiteta Cíntia Guiar desenvolveu o espaço Megusta aqui na Mostra Elite Design. Bom, Cíntia, acho que os visitantes estão realmente gostando muito. Eu queria que tu explicasse pra gente o conceito do espaço. É, a ideia do Megusta é fazer um espaço pra receber os amigos, pra receber os parentes, pra ficar em casa e não precisar sair, né? Já que tá tão complicadinho aí, ó, na nossa violência. Verdade. Então, é um espaço pra, pra aconchegante, pra ficar todo mundo junto, né? Aqui, então, a gente pensou um pouquinho de cada coisa. Tem chopeira, tem cervejeira, tem champanheira, a gente tem uma boa churrasqueira rotativa, a gente tem uma lareira. E, claro, não podia faltar alguns divertimentos, como uma boa TV, uma mesa de sinuca, por que não? Então, realmente, pra gente poder fazer um bom churrasco com os amigos, pra poder curtir bastante com a família. Então, essa foi a ideia, um lugar para ficar, um lugar para ser feliz. Bom, a ideia, então, foi lançar a mão de um estilo mais masculino. É, a pegada industrial tá alta, né? A parte da... usando bastante ferro, madeira e tal. Então, resolvi ir nessa linha e seguir nessa linha, que é uma parte do trabalho que eu acho bem interessante. A estante em ferro eu fiz, ela desenhei, pra gente poder contemplar todas as necessidades que tinha no espaço. Trabalhamos bastante com madeira também, revestimos o teto, uma parte, parede. Tem alguns cachepôs em ferro também. Acho que a presença do verde dentro de um espaço, que tá cada vez mais em alta, e eu acho que é muito importante. A gente tem uma horta ali atrás. E esse foi a ideia. Junto com isso, eu tentei fazer com que ele ficasse mais aconchegante possível. Então, essas linhas retas, mais escuras, também nos ajudam no aconchego, né? Essa parte do piso também é uma parte legal, porque eu coloquei um vinílico, né? Um vinílico em placa, que ele imita o concreto. Então, parece um porcelanato, mas ele é mais quentinho. Ideal pro nosso clima, né? Então, essa foi a ideia principal do espaço. Um espaço aconchegante, agradável, que as pessoas gostassem de ficar realmente. Um espaço aconchegante, agradável, que as pessoas gostassem de ficar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.